Oi você que tá comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima, sou do nascimento do canal Plantas da Zumira e nós estamos aqui em mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é a pedido de uma inscrita, é a Marilza Irazaki, ela me pede que mostre o meu berçário, então eu vou dar uma pausa e vou lá fazer, mostrar os meus berçários, só que antes de continuar o vídeo, eu te peço que deixe o joinha já no começo do vídeo para não esquecer para o meu canal evoluir, tá bom? Faz esse favor para mim, tá certo, então vou dar uma pausa e volto já já. Então tá, a Marilza me pediu isso no vídeo Como Eu Cultivo Calanchoi Orgealis, então ela me pede, Marilza Irazaki, me pede que mostre os meus berçários, então é isso Marilza, o substrato que eu uso é o mesmo substrato que eu uso para plantar, eu só vou colocar a terra, esse aqui é um pote de um potinho de plástico furado embaixo, tem pedra, pedra brita lá no fundo, tem o substrato aqui, o substrato tem receita no canal e aqui então, olha, eu fiz esses dois sucos e vou colocando as folhinhas, tá? Eu acho que é bom a gente fazer esse suco porque ela fica com uma certa proteção, não fica escorregando quando a gente muda a... porque às vezes a gente vai pegar o berçário, né, tirar de um lugar por algum motivo e as folhinhas caem, então elas tendo esse apoio aí, a gente tem um pouco mais de segurança para lidar com elas e eu acho que ajuda também isso aqui, olha, a gente acaba ganhando espaço porque a gente coloca... é... tá vendo? Coloca dos dois lados, então a gente ganha espaço, porque o problema é esse monte de folhinha, né? deu pra entender isso que eu fiz? Ó, duas carreirinhas aqui e duas carreirinhas aqui essas grandes aqui, se elas estiverem atrapalhando, eu posso passar elas pra cá, olha isso aqui é francisco balde, posso colocar elas aqui na frente, na ponta e vou colocando as menores aqui, ou faço um berçário só com uma dessa, faço num... um lugar maior, né? mas enfim, a ideia de fazer isso é ganhar espaço, ganhar firmeza por isso eu faço assim faço sempre assim? não, às vezes quando eu tô com mais paciência, com mais tempo, eu faço isso é legal a gente fazer assim porque a gente ganha espaço, né, ganha firmeza fica fácil cuidar, se quiser colocar um pouquinho de água aqui, olha quando elas já estiverem cicatrizadas, porque essas aqui eu tirei hoje então não é bom colocar água, deixa aqui sequinho até ela começar a enraizar começou a enraizar, começou a emitir um brotinho, aí coloca uma aguinha aqui, ó no meio, tá? quando ela já tiver um brotinho, quando já tiver aquele comecinho de raiz aí elas vão estar nesse estágio aqui, ó, tá vendo? esses aqui já estão todos enraizados, ou estão com brotinho tá vendo aqui, olha? nem tudo que eu coloco no berçário vinga tem algumas que vão mais fácil, como é o caso desse Sedum, tá vendo? quase todas deram brotinho já tem outras que são mais difíceis essa daqui é Sedum Brasil, ó a maioria era Sedum Brasil não vingou, tá vendo, ó tinha bastante aqui, bastante aqui sobrou muito pouca coisa, tá vendo? mas vingaram, alguns brotaram mesma coisa nesse aqui esses dois esse e esse eu fiz no mesmo dia ó tá vendo? aí elas vão nascendo e vão chegando num certo tamanho que aí já não posso mais deixar aqui porque eu preciso colocar água e nem todas que estão aqui às vezes está brotada aí eu preciso colocar água preciso cuidar, né? com um pouco mais de atenção para ela se desenvolver e aí eu vou tirando e colocando assim, olha tá vendo? vou passando para outros lugares outras vasilhas aqui é só rubrutinto aqui é só Sedum aí quando elas forem se desenvolvendo eu vou tirando quando já estiver bem grande, né? vou tirando e vou fazendo arranjo o que eu quiser fazer né? tem esse berçário aqui, olha é um um pote de água sanitária eu rachei no meio cortei de ponta a ponta e fiz dois berçários esse aqui não está organizado tá vendo? esse aqui eu só coloco aqui e deixo esse aqui eu uso mais quando eu me levanto de manhã vou dar uma volta lá e às vezes a gente acha a folhinha caída às vezes a gente mesmo vai mexer cai folhinha ou às vezes é até tiro de propósito então esse que eu estou com pressa que eu não estou com paciência eu vou colocando aqui meio jogado e elas brotam também tá vendo? não é um berçário organizado mas o resultado é o mesmo essa aqui não vai dar certo já está podre não, tem um brotinho tá vendo? ó, elas vão brotando e eu faço a mesma coisa depois que eu percebo que já está grandinha ó, essa daqui já está bem grandinha é uma fantominha eu percebo que já está na hora eu mudo passo para outra vasilha tá vendo? olha essa daqui que bonitinha está bem gorduchinha já, ó já pode sair daqui um monte de mudinha certo? então berçário eu acho que não é uma coisa que exige um conhecimento profundo eu acho que a planta se vira por si só né? essa planta nasce mesmo vai embora eu vou dar uma paradinha aqui vou te mostrar lá fora outras mudinhas que eu tenho bem rapidinho olha essas aqui essas eu já tirei de lá de dentro passei para a floreira tá vendo? aqui é paraguaiense fantome essas duas são mulher de cobre essa aqui é orelha de chureque tá vendo? bastante orelha de gato ó aqui eu tenho outras olha não vou ficar mostrando porque nem dá mas tá vendo? essas plantinhas são muito fáceis da gente fazer mudinha tá bom? obrigada Marilsa por você ter interagido aí comigo ter me mandado a sugestão de vídeo muito obrigada Deus abençoe você abençoe aí o seu cultivo você deve estar começando a plantar né? Deus te abençoe Deus te ajude e obrigada você que viu o vídeo e ficou comigo até aqui qualquer dúvida deixa nos comentários se quiser sugira fique à vontade para sugerir algum novo tema para vídeo alguma coisa que você queira ver tá bom? muito obrigada fica com Deus um beijo e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau